Massa, digamos assim, uma neblina. Olha só do alto, mas agora melhorou bem. Tá tudo certo e dá pra bola rolar com tranquilidade aqui no estádio do Vivaldi Brito. Autoriza Leonardo da Ciba. Bola rolando, está valendo. Libertadores da América, Grupo 5. Encontro de brasileiros. Paraná e Flamengo, primeiro enferdimento do Henrique. Bom, exatamente acontece aquilo que o Paraná faz em todos os jogos. É característica do Paraná e mais uma vez o enferdimento, o primeiro do jogo com 15 segundos do atacante Henrique, que você está vendo no detalhe. É o que eles chamam aqui de blitz. O Paraná vai com tudo pra cima. O primeiro enferdimento foi demarcado, Massimo? Estava na mesma linha. É um enlouço muito difícil, é um enlouço de velocidade. Eu tenho recurso eletrônico, então tem miligros, mas não tem. Mas de fato é isso. Expectativa sempre do jogo muito corrido no início aqui na Vila Capanema. O estádio é o Durival de Brito. O relógio do estádio, desde a inauguração do estádio, foi mantido. Mas com a reforma, o time do Paraná passou a chamar o Durival de Brito de Vila Capanema. Primeiro de chamar de novo o Durival de Brito, Vila Capanema. E a localização aqui é onde está o estádio do Durival de Brito. Aí o Renato. Acabou passando errado, chegou o André Luiz, a bola tocou nele, saiu o lateral, favorecendo o Flamengo. Se o Paraná vencer, vai a nove pontos, fica muito próximo da classificação. Se o Flamengo vencer, vai a sete pontos, assume a liderança do grupo, veja a importância do jogo. Aí o Juninho, novidade do Flamengo. Acabou sendo desarmado, sai jogando o Neguete. Aí tocando na direita para o Josiel. É um jogador de velocidade o Josiel. Vem o Paulinho na marcação. O jogo começa todo o vapor. É Libertadores. É jogo corrido. E jogo de brasileiros. Libertadores que teve hoje o Internacional jogando contra o Vélez na Argentina. Na segunda, goleada do Vélez por 3 a 0 sobre o Internacional. O Internacional é terceiro desse grupo. Tem o Vélez agora com sete pontos. É, o Vélez abre, vai a sete pontos. Num grupo que ainda tem o Nacional do Uruguai com os mesmos quatro pontos. Mas o Nacional vai jogar contra o Emelec nessa rodada ainda. O jogo vai ser semana que vem. O Inter pode ficar a quatro pontos de distância do segundo colocado. Vê a sua classificação ameaçada na primeira fase da Libertadores e o Internacional. Ainda hoje, outro brasileiro em campo. Santos enfrentando o Ginásia da Argentina na Vila Belmiro. A bola ainda não está rolando no estádio Urbano Caldeira lá em Santos. Aí o Irineu acompanhando a bola vai saindo em lateral, favorecendo o time do Flamengo. Pela Copa do Brasil, Ceará e Botafogo estão empatando em 1 a 1 lá no Castelão em Fortaleza. E América do Rio Grande do Norte e Fluminense também estão empatando em 1 a 1. O jogo é no Frasqueirão lá em Natal no Rio Grande do Norte. Jogos de ida na segunda fase desta Copa do Brasil. Chegou o Renato com muita vontade. Ali a bola vai saindo em lateral, favorecendo o time do Paraná. Estádio do Nivaldi Brito lotadinho, lotadinho. 18 mil ingressos foram colocados à venda. E a torcida do Flamengo aparece em grande número. Os 2 mil disponibilizados para a torcida rubro-negra foram consumidos rapidamente. Renato Augusto aí aplaudindo. A tentativa do Souza, a bola saiu lateral, favorecendo o Paraná pela esquerda. Aí vai chegando o Henrique. Perigou pela bola e o Irineu ganhou tocando no Renato. Aí o Renato Augusto, trabalhando com o Leonardo Moura. O Clayton chegou a treinar no time de reservas com o Juninho conquistando a posição de titular. Mas o Clayton sequer viajou aqui para Curitiba. Um problema no ombro. Afastou o Clayton de ser relacionado para esta partida. Mas o Juninho é titular do Flamengo hoje. Mas o Clayton seria barrado com ou sem a lesão. Foi uma opção tática mesmo do técnico Ney Frank jogar com o Juninho Paulista hoje. A chegada do Chaves foi forte. O Beto estava ali na cobertura. A falta sobre o Juninho. Aí você viu o Daniel Marques, um dos três zagueiros do time do Paraná. Daniel Marques que passou pelo Internacional, passou pelo Atlético Mineiro. Jogador rodado. Tem alguns clubes aí, embora seja jovem. Tem alguns clubes no currículo. Resportou o Campeonato Brasileiro de 2005 aqui no Paraná. Se deu bem. Aí depois saiu para o Inter, para o Atlético e voltou para o Paraná. Henrique Faria acompanhando os lances do Flamengo. Rogério Tavares trazendo tudo do Paraná para você. Aí o Juan. Jogando mais à frente para o Souza. O Fernando Souza, a NX vem na marcação. Aperta. Vai para cima do Souza. Tentou o toque para o Leonardo Moura. A bola passou. Brigou o Juninho. Chegou rasgando o Chaves. Toca na direita. André Luiz. Ele domina. Com velocidade. Ganha do Renato. Josiel se manda. Vai lá pelo comando do ataque. Pelo centro do ataque. Ele vai para cima da marcação do Ronaldo Angelim. Fez o cruzamento. Agora vai passando. Josiel chegou dominando. Girou. Bateu fraquinho. De pé direito a bola foi para fora. O Josiel agora ficou olhando para o Henrique. O Henrique abriu os braços. E o passe. Olha o Henrique como ficou ali do ladinho. Olha. Pedindo. Pedindo. Ele preferiu chutar. E Henrique estava completamente livre de marcação. Josiel sequer levantou a cabeça. Quando ele tirou o Leonardo Moura, ele já chutou para o gol. E o camisa 7. Beto também chegava de trás. Livre. Livre. É tiro de meta aí para o goleiro Bruno. Hoje, depois do futebol, umas emoções da minissérie brasileira Amazônia. São três jogos nesta noite pela Libertadores. Além de dois jogos envolvendo brasileiros. Logo mais às 11h30 da noite. Olha o Rony brincando pela bola. Ganhou o Rony. Olha o Flamengo chegando. O Rony vai para o chão. Leonardo Gaciba manda seguir. O Rony fica desesperado. Você daqui a pouco vai ter a repetição do lance. O Gaciba mandou seguir. No primeiro lance discutível do jogo, os jogadores do Flamengo não reclamaram. Só o Rony reclamou. Estou passando aqui o comportamento dos outros jogadores do Flamengo. No primeiro instante, o Souza também chegou a levantar o braço. Mas ninguém foi para cima do juiz ou algo do gênero. O Gaciba foi pego no contrapé. No erro do zagueiro, ele ficou a 40 metros da jogada. Aí a roubada de bola do Paraná se mandando o coberto. Falta sobre ele. Da cima mandou seguir. Vem Flamengo. Bola com o Juninho. Passou o Renato. Olha aí, ali pela meia esquerda. Bola para o Renato. Neguete na marcação. Vem bem o Neguete. Neguete que está fazendo o papel de Líbero. E a gente está revendo aí a jogada do Neguete com o Rony. Neguete com o Rony. O lance, veja a linha da área. E veja também a ação do jogador do Paraná. E o Renato Marcília vai interpretar para a gente assim que o Flamengo concluir o ataque, Marcília. Bola com o Leonardo Moura. Levantando para o Juan, está marcado o impedimento. Juan está tocando para a rede. Mas o impedimento foi marcado. O primeiro impedimento no ataque do Flamengo. A marcação do impedimento primeiro, Marcília. O impedimento bem marcado. E o pênalti, Marcília. Mal marcado. Jogadora, tentativa clara. A tentativa é clara. É ir na bola. Mas olha lá. Acaba dando uma tesoura na perna esquerda do Juan. Subindo aí o Paulinho. O fato de ele tocar na bola não significa que ele possa fazer e que ele bem entender depois disso, né? Ou seja, mal marcado. É força de expressão, claro. Não foi marcado. Agora, é... É um lance difícil? Mas você chamou a atenção para o mais importante do que aconteceu nesse lance, que quando o Gaciba se posicionou para acompanhar o ataque do Paraná, o zagueiro perdeu a bola. E aí ele foi pego no contrapé, porque ele acompanha muito em cima. E dessa vez ele estava a 30, 40 metros da jogada. Não, você está esperando que o Paraná vá atacar. Aí o jogador do Paraná, o zagueiro, erra. E fica sozinho e tem que ir para o gol na bola. Aí ele tem que sair correndo do lado contrário. E aí ele estava a 40 metros de distância da jogada. Na dúvida, árbitro nem marca pênalti. Olha o André Luiz para fazer a cobrança do lateral. Pelo jeito vai arremessar lá na grande área o André Luiz. Tem força nos braços. Joga lá na grande área o Juscel Henrique subindo. Irineu tirou. Ela voltou na direita com o André Luiz. O negócio de bola é do Flamengo na marcação da falta. Luiz, você já viu o lateral marcar lateral? Você já viu lateral marcar lateral? Lateral marcar lateral? É. Pois é. Está vendo hoje o André Luiz de Juan. Um marcou. É o que disse o Nefranco. É chocar lateral com lateral. Vai lá o Bruno para fazer a cobrança da falta. Marcada pelo Roberto Bratz. O assistente do Gaciba. Subiu o Souza. Aí sai jogando o Beto. O jogo é muito corrido. Renato Augusto vem na recuperação. Aí o Renato. Falta do Beto sobre ele. Gaciba em cima marcou. Nessa jogada aí o Renato foi derrubado. O Flamengo que sabidamente tem um retrospecto muito ruim jogando no estado do Paraná. Quanto a qualquer adversário paranaense, né? Mas quanto o Paraná, por exemplo, no confronto geral entre jogos do Brasileiro e um amistoso, são 17 partidas com 10 vitórias do Paraná. Três empates e apenas quatro vitórias do Flamengo. Nesse confronto histórico entre eles. Fala a bola para o Josiel. Chegou no comando dominando. Vai mais atrás. Chega lá para fazer o domínio. O Gerson domina. Vai no fundo. Faz o levantamento para o Josiel. Foi muito forte. Ela vai passando e sobrando com o Renato. Aí chega o Renato. Trabalha com o Juan. Está jogando o time do Flamengo. Pelo meio, o Renato Augusto. Veja como ele se posiciona mais atrás. Voltando para compor ali. Renato tentou o passe longo. Vai o Rony. Jogou para fazer o corte com o João Vitor. Agora sobra na direita com o Daniel Marques. E o lateral do Flamengo. O segundo juiz do Daniel Marques tocou por último. Outro tocou nessa bola. E ela não bateu em nenhum jogador do Flamengo para sair. Aí o Souza recebendo. Chega o Beto na marcação do Souza. O jogo é muito brigado. Você vê a entrada agora do Beto. Outra entrada forte do Juan. Quer dizer, a entrada forte que eu estou dizendo não é. Que está fazendo um ato de violência. Mas os jogadores estão exacerbados no jogo, Renato Marcilla. Aí o Gaciba tem que tomar uma providência rápida. Tem que chegar mais em cima. Se fazer presente. Está apitando com a forma um pouco olímpica, né? O jogador tem que sentir a presença do árbitro no campo. Mesmo que ele tenha nome, mesmo que os jogadores respeitem, tem que se fazer presente, perto da jogada. Passamos de 10 minutos de bola rolando neste primeiro tempo aqui no Durival de Brito, na Vila Capanema, em Curitiba. É o grupo 5 da Libertadores. O grupo que tem dois brasileiros. E eles estão se enfrentando hoje, na próxima quarta. Vão decidir aí classificação, posicionamento do grupo, nesses dois confrontos. Aí o Leonardo Moura. Roubada de bola. Chegou bem o Chaves, ganhou, girou. Aí domina pelo sistema defensivo. Tentou sair jogando e perdeu para o Leonardo Moura. Ele toca no Juan. Aí tenta o Renato Augusto, faz a jogada individual e faz bem pelo meio. E na sequência sofre a falta. O Gacima muito próximo, marcou a falta. O Gerson abriu os braços ali, olhou para os companheiros, pagou geral para todo mundo. Pelo descuido na marcação. E a falta acabou sendo cometida exatamente pelo Gerson. Chegou ali, parou a jogada com falta. E aí olha só, olha como ele paga geral para os companheiros. E a bolinha está anunciando que tem gol. E é na Libertadores. Marcos Aurélio faz um para o Santos. Zero para o Ginásia da Argentina. Jogo do grupo 8. Renato vai para a cobrança de falta para o Flamengo. É bem intermediário essa cobrança de falta. O Renato chuta muito forte. Ele mudou de posição, você viu, né? Ele estava um pouco mais para a direita, veio mais para o meio agora. Aí vai o Renato para a cobrança da falta. Soltou o pé esquerdo, a bola bateu na barreira. Aí o Renato brigou, fez a falta. É o que eu estou dizendo. Está todo mundo com o ânimo acirrado, com os ânimos acirrados. E agora o Renato foi na dividida, olha como ele sobe para se chocar. Com o Gerson e o Gaciba marcou a falta. A ordem dos dois técnicos é marcar em cima. A marcação em cima leva corpo a corpo. Hoje, logo depois do programa do jogo, tem o Big Brother Brasil só para maiores. São nove os jogos desta noite pela Copa do Brasil. Copa do Brasil já na segunda fase, com 32 times. Ainda valendo o regulamento de um visitante vencendo por dois ou mais gols de diferença, ele conquista a classificação no primeiro jogo, sem a necessidade da realização do segundo. Aí o Gerson trocando pelo meio para o Beto, devolveu no Gerson. Tentou a jogada para o Henrique. De novo no Gerson. Henrique recebe pelo comando. André Luiz passou na direita. A bola volta mais atrás com o Chaves. De novo no André Luiz. Aí passou o pé sobre a bola, tenta ganhar do Angelinho. Vai para a linha de fundo, o Angelinho acompanha. A bola bateu no Angelinho. E o Bandeirinha está marcando o escanteio. Ela tocou depois na canela do André. Mas o pé do André, vamos ver, vai bater no Angelinho. Aí vai voltar. Ele vai chutar de novo. A bola saiu, não tocou. Só no Angelinho mesmo é o escanteio. Está certíssimo o assistente. E o próprio André Luiz vai lá para fazer a cobrança. O zagueiro Daniel Marques vai lá para a grande área. Já fez um gol de cabeça no lance de bola parada na Libertadores. Ele subiu nota, sobra tocada. Bruno! O Josiel veio nas costas do Daniel Marques. E toca de cabeça. Observe. A bola no chão. E o Bruno faz o primeiro grande movimento do goleiro no jogo. Lateral na área, Josiel subindo. O jogo é muito corrido. Bola volta no Beto. Tem o Egídio pela ponta esquerda pedindo. Trabalha com ele. José Altara na área. Henrique recebe. Vira o jogo para o Chaves. Chaves mais atrás. E a bolinha segue trabalhando. Tem rede balançando na noite da quarta-feira. E é gol na Copa do Brasil. Vem vira-vira do Fluminense. Pago Frasqueirão em Natal. A América fez 1x0. O Fluminense vira. Agora gol de Alex Dias. 2x2 para o Fluminense. E para o América é um excelente resultado para o Fluminense. O América que está na Série A. Pinho Souza. que tem o Paulo Zidoro. O Paulo Zidoro que inclusive fez o gol do América. E o Fluminense vira. Faz 2x1. Escanteio para o Paraná. Anapa é na ponta esquerda. Ana o Egídio para fazer a cobrança. De novo os zagueiros do Paraná vão lá para a tentativa da cabeçada. O Daniel Marques normalmente vai na primeira trave. E o Neguete é o outro que se movimenta e faz a invertida com ele. E o Josiel subiu novamente para a cabeçada. Olha o Neguete. De bicicleta lá para a área. E o Renato tirando. Aí a bola fica com o Beto. Chegou o Egídio e o dominante pela ponta esquerda. Tentou adiantar o Josiel. Está avançado segundo o assistente. E ele marca o impedimento. Olha o lance aí, Marcília. É, mas foi bem marcado. É por pouco, mas acertou o Altemir Valls. E o lance anterior. Aquela entrada do Fabinho. Lá no fundo. Ele não acerta o jogador do Paraná. Mas era lance. Marca falta. E olha, até um cartão amarelo. A maneira como ele entrou na disputa. Dando uma tesoura. Uma meia tesoura de uma voadora. Ora, era para marcar falta e mostrar cartão. A gente viu a bicicleta do Neguete de novo. Foi bacana a bicicleta do Neguete. Egalou no ar. E depois a reação do Zé. Aí a chegada do Lineu. Com o joelho ajeita para o Paulinho. Chega ali o Leonardo Moura. Esse movimento do Juninho. Marcado quase que individualmente. O Juninho. Pelo 17 chaves. É, o técnico do Paraná, que é o Zete. Jogou com o Juninho. No São Paulo. Sabe bem do que o Juninho é capaz. Henrique. Se mandando para a esquerda o time do Paraná. Aí o Beto. Passando o Renato Augusto. Chegou tocando no Beto. Fazendo a falta o Renato Augusto. A jovem revelação do Flamengo atropela o Beto. Você está revendo. A marcação foi correta. Falta para o Paraná naquela ponta esquerda. O Regílio vai lá para fazer o levantamento. Desta vez o João Vitor também vai para a área. O Daniel subiu. Tocou ele cabeça diretamente para o gol. Bruno saiu para fazer a defesa. Bom, o Sérgio Noronha é um jogo muito corrido. É uma característica do Paraná. Botar pilha no jogo desde o início. Mas o Flamengo seguiu no mesmo ritmo. Transforma o jogo em uma correria. O jogo está de gol para igual. Agora o Paraná tenha mais a bola. Chegue mais a vontade. Seja mais incisivo. Agora, o problema do Flamengo é que o meio de campo ainda não se acertou. O Renato Augusto ainda não acertou a posição dentro do campo. Bom, o Rony estava ali reclamando com o jogador do Paraná que ficou caído ali, o André. E aí o Leonardo Gaciba chegou próximo e disse para o Rony, aqui quem apica sou eu. Mas por enquanto, nenhum cartão, mesmo com o jogo tendo lances mais ríspidos. E agora o Gaciba está pedindo calma. Pediu calma para o Juvinho, para o Rony, para o Souza. Pediu calma também ali para o Chaves do Paraná. E vai lá o André para fazer a dobrança do lateral. Aí o Renato, tocando no Souza. Recomeça com o Juan. O Zé está louco ali. E o Gaciba vai parar o lance. Está mostrando o cartão para o Souza. Fala, Marcílio. Estava demorando para aparecer o cartão. O jogo está tenso, o jogo está nervoso. Tu vem dizendo já há bastante tempo. Ríspido. Aí a jogada do Souza deixa o braço. É, bota o braço, não deixa. Exato. É uma cotovelada, uma bola abraçada. A bola de neve vai crescendo porque o Gaciba não segurou ela no início. Não deixou. Olha o Josiel subindo, tocando de cabeça para o Henrique. A bola passou. Vai saindo lá pela linha de fundo. O Leonardo Moura acompanha. Só tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo. É tempo de falar por conta da Vivo. Vivo. São lances do jogo que começou a todo vapor aqui na Vila Caparema em Curitiba. Libertadores da América que nos últimos anos se transformou no grande sonho de consumo dos clubes brasileiros e argentinos. O Brasil e a Argentina, cada país tem cinco vagas na Taça Libertadores da América. O Brasil sempre tem seis times porque o Internacional é o campeão da Libertadores e o campeão defende o Tigre, que tem esse direito adquirido por regulamento. Os brasileiros custaram um pouco mais a entender o valor da Libertadores, o prestígio e o dinheiro que ela dá. Leonardo Moura levantando para o Renato com o peito, tentou arrumar para o Rony. Chega bem ali o Daniel Marques, faz o corte, trabalhando pelo meio. Esse é o Gerson. Com o vaga de bola do Rony, tocou no Rony. Rony devolveu no Rony, posição legal, cruzamento para o Souza. Souza brigou, chutou na trave. Voltou, foi o Rony, agora foi pela linha de fundo. Acima está marcando o tiro de meta. Jogadores do Flamengo que viram a marcação do escanteio. E um jogador que é o Neguete, ele está sentindo o braço. Você está vendo o lance, ele foi atingido no braço. O Souza chutou a bola e o braço do Neguete de novo, olha ali. Como ele chuta a bola e o braço do Neguete. Os jogadores, pelo gesto dos jogadores, o Neguete pode ter uma condição mais grave no braço. Aliás, é o João Vítor, perdão. Não o Neguete, o João Vítor, número 15. Luiz, e o Beto já fez sinal aqui para o banco de substituição. Parece que a contusão foi grave. Mais uma vez, como ele tem o braço chutado. E domingo, o goleiro do Palmeiras, numa cabeçada do zagueiro Claudemiro do Juventus, quebrou o antebraço Marcos, goleiro campeão do mundo com a seleção em 2002. E aí o momento em que o João Vítor foi atingido pelo Souza. Bom, Renato Marcinho, o Souza está colocando as mãos na cabeça porque a bola não entrou. Porque ele não percebeu. Só depois que ele percebe o que esse chute aí provoca. Provavelmente, uma condusão mais séria no braço do jogador. Mas é o lance ali. Nota que a bola sobrou para o Souza e que depois, quando o pé dele já vai em direção à bola, é que o Neguete bota o braço no chão para se apoiar. Olha o braço quebrado. Está fraturado o braço do Neguete. Olha a imagem deixando muito claro que a contusão é de fratura mesmo. Braço quebrado do Neguete. A imagem é até muito forte. Não houve maldade de Souza nenhuma. Ele chutou a bola na hora que o Neguete botou o braço no chão para se apoiar. Para a infelicidade do Neguete, ele botou o braço entre a bola e o pé do Renato. E o Neguete ainda está acompanhando. Não é o Neguete, é o João Vítor. É, exato. A gente está acompanhando. Perdoa o João Vítor. É o João Vítor. O João Vítor está saindo. Ele está com a reação de desespero, evidentemente. E o João Vítor, ele é uma reação natural do ser humano. Quando qualquer um de nós cai, a gente se protege com as mãos. Então ele está levando as mãos, talvez até já no sentido de se apoiar para se levantar. E ele está de costas para o Souza. Ele não está vendo o Souza. Então, tanto azar que ele colocou o braço dele entre a bola e o pé do Souza. E o pé do Souza já vinha para chutar a bola. E aí pegou o braço dele. E aí sai aplaudindo o João Vítor, que foi até o jogador, digamos, surpresa escalada pelo Zete. E acabou sofrendo essa contusão séria no braço. Uma fratura, né? E ele agora está sendo atendido ali pelos homens do Departamento Médico do Paraná. É uma pena que tenha ocorrido uma contusão tão séria. Uma fratura do braço esquerdo do João Vítor, que já vai direto para o hospital. Ele está sendo... Eu estou aqui de olho no jogo e também no atendimento ao João Vítor. Estou dizendo para vocês que ele está indo para a ambulância direto. Você está vendo aí a imagem agora. E vai diretamente para o hospital, já para passar por um procedimento... Talvez ainda não cirúrgico imediatamente, mas já para iniciar os procedimentos. Pode ser até que o chute do Rony Nona, no braço do... Foi do Souza. Souza, no braço do João Vítor, tem evitado o gol. Ele desviou, inclusive, o chute, o pontapé, que o Souza estava na direção da bola. É, a força ficou mesmo no braço. Exatamente. Foi o que você viu ali, como aparou o chute do Souza, o braço do João Vítor. E só agora, Luiz, vai entrar o Joelson, camisa 18. Ele é meio campo, portanto, o Zete volta a jogar no 4-4-2. Entra aí o Joelson, portanto, o número 18. Então, Neguete e Daniel Marques ficam compondo a zaga. E o Paraná volta a jogar no 4-4-2. Joelson, número 18, no lugar do machucado João Vítor, número 15. Aí o Irineu, ele e o Josiel. Melhor para o Irineu, sai jogando. Mais atrás tem o Leonardo Moura. Paulinho se posiciona centralizado, tem o Juan solto do lado esquerdo. Aí a bola para o Juan. Ronaldo Angelinho com o Paulinho. Passamos de 23 minutos de um início eletrizante aqui na Vila Capanema. Aí o Souza subindo, tocando para o Rony. Na velocidade, o Rony vai até a linha de fundo. Chegou. Renato está na galeara. Souza também. Neguete sobe e tira de cabeça. Boa volta no Leonardo Moura. De pé direito, cruzamento. Olha o Renato de cabeça. Do Flamengo. Do Flamengo. Do Flamengo. Renato, número 11, de cabeça. Um toque sutil, diferente e cobrindo o goleiro Flávio. Aos 23 minutos e meio, Renato abre o placar para calar a Vila Capanema. Flamengo 1, Paraná 0, gol de Renato. É o segundo dele na Libertadores, Sérgio Noronha. A impressão que eu tenho do goleiro Flávio, não esperava a cabeçada do Renato. Tanto é que você vê que ele não está atento na trajetória da bola. A bola passa por cima dele, nem coberta pela cabeçada. Muito bem executada pelo Renato. Belo gol. Aí o trabalho do Joelson. Mais atrás do Chaves. Esse é o Gerson. Ele chegou tocando. Agora um grito de tira, 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 porque tem um torcedor de camisa verde nas sociais aqui da Vila Capanema. Esse grito que você ouviu em casa, você que há tempo percebeu esse grito, tira, tira, tira a camisa verde. Estamos a ver do Curitiba, né? É claro, é o cor do concorrente, do rival, né? É a chegada do Souza. Chaves tocando para o André Luiz. Chega o Juan tocando a bola, saiu o lateral, favorecendo o time do Paraná. Passamos de 25 minutos de bola rolando neste primeiro tempo aqui na Vila Capanema. Libertadores da América para você. Não está escrito também que o torcedor do Paraná não pode usar a camisa verde, né? Mas é uma característica, Marcília, do Brasil inteiro. É sempre quando você está no jogo de qualquer um dos clubes brasileiros. Se você entrar de verde no Pacaembu, dia do jogo do Corinthians. Se você entrar de verde mesmo, que lembre o Fluminense, por exemplo, no Maracanã, dia do jogo do Flamengo, vai ter um coro de tira, tira, tira. De vermelho e preta, do fundo do Vasco, por exemplo. Pois é. Ou de azul no meio da torcida do Atlético. Tira na hora. Na hora. Vermelho, melhor torcida do grega. Por aí vai, né? Por aí vai, por aí vai, né? De azul mais claro do Paysandu no meio da torcida do clube do Reno. E assim vai. Essas rivalidades que fazem do futebol brasileiro essa fortaleza de grandes torcidas e, acima de tudo, de grandes craques. Está jogando aí o Juan. Está chegando na marcação ali o Josiel. Jogo de muita marcação. O Zé teve que trocar o sistema tático com a contusão do João Vítor, que fraturou o braço esquerdo. E olha, depois da fratura do João Vítor, os ânimos acerenaram, mais serenos. É natural. Todo mundo viu que é uma imagem forte, né? E aí começa a cair a ficha de que o jogador... É naturalmente muito denso, exacerbado. Injustificável, né? Está tentando a classificação, né? A situação que a gente tem toda a conversão. Renato Augusto chegando na marcação. Aí chega o Joelson, tem tudo dentro do chute e saiu, a bola foi pra fora. Vamos rever de novo, no comecinho do jogo, houve um lance do Neguete no Rony. E veja como a bola foi perdida por um zagueiro, olha. E o Renato Marcílio estava até... O Renato Marcílio, olha. O Leonardo Gaciba estava até virando o Marcílio. E aí está muito distante. Veja na imagem. Eu acho, me atrevo até a dizer, e aí o pênalti, vejo que tem uma tesoura ali agora do Neguete, na perna esquerda do Rony, que o Bandeirinha está na mesma distância dele. Ou dava pro Bandeirinha arriscar de marcar esse lance aí? Acho que não, né, Marcílio? Não, não dá. Esse é o lance de interpretação. Daí o Bandeira vai dizer, é pênalti? O Gaciba vai dizer, pra mim não é pênalti. Então deixa que ele decida, né? Eu acho até que decidiu errado. É dança difícil. A imagem da televisão mostra que o Gaciba está lá no meio do campo quando dá o contra-ataque. Mas o fato é esse. Quer dizer, toca na bola. Mas não tirou do Rony a possibilidade de continuar jogando. E aí a tesoura prejudicou o Flamengo. Vai sair jogando o goleiro Bruno. Esta é a 48ª edição da Taça Libertadores da América. A Argentina é a maior vencedora, o país maior vencedor, com 20 conquistas. Destaque pro Independiente, que ganhou sete vezes. E o Brasil tem 13 títulos. Aí o Juan, se mandando pela ponta esquerda. Renato vai com velocidade. Juan trouxe pela diagonal. Aí tentou a jogada no Rony, devolveu no Juan. Vai sobrar no Renato Augusto. Tem liberdade até pro chute. Levou pro pé direito, tentou o chute. A bola acabou tocada no Daniel Marques. Vai sobrar do lado esquerdo. O Egílio foi, correu. Leonardo Moura aperta ali na marcação. Agora a vez do Flamengo apertar, saída de bola. É o levantamento pela esquerda com o Joelson. Jogada limpa, ganhou do Irineu. O Joelson tem o Henrique passando pelo comando de ataque. Ele levou, bateu ele pra esquerdo. Jogou pra fora. Como a gente se vê por aqui. Antártica. Figue na boa, no guarda boa. Aí o chute mais uma vez do Joelson. Jogu tá 1 a 0 pro Flamengo. Quer rever o gol? Gol do Renato? Vamos por uma outra imagem. O gol do Renato. Olha só. Bola levantada, ele vai. Olha a cabeçada do Renato. Bola pegou em cima da cabeça dele. E encobriu o goleiro Flávio. A comemoração do Renato, o segundo dele, na Libertadores. Aí está jogando o Egídio pra esquerda. O Egídio, que foi reverado pelo Flamengo, tá emprestado aqui ao Paraná Clube, juntamente com o Vinícius. Que na gávea era chamado de Vinícius Pacheco. Que tá, inclusive, no banco de reservas. Aí o Egídio. Se apresenta o Chaves. Pela direita o André Luiz. Ele faz o levantamento. Aí o André Luiz dominando. Vai pra cima da marcação do Rony. Conseguiu tocar no Henrique. Aí trabalha com o Gerson. O Rony e Renato cercando tudo que tem direito ali. Aí o Henrique tentou devolver pro André. André botou na frente. Ganhou a jogada do Juan. Josiel pedindo, ele faz o cruzamento. A bola é tocada, não saiu. Voltou no André, pela direita. Henrique vai pro fundo, briga pela bola. Pau. Não chega tocando, agora tocou por último no Henrique e saiu. O Henrique não tá concordando, não. O Marcília vai atender a... O Gaciba, Marcília, vai atender a marcação do assistente. Ele tinha marcado de direta, voltou atrás. Ele voltou a mão no peito e dizendo, eu errei. Tô indo com o meu auxiliar. E o Paulinho segue ponderando lá com o Gaciba. O Paulinho ainda abre os braços pra ele e tal, mas é escanteio. André Luiz na cobrança. De pé direito ele faz o levantamento. Subiu o Irineu tirando. A bola vai sobrar com o Beto. Levanta na ponta esquerda lá buscando o Neguete. Tá curtindo uma de ponta esquerda o Neguete. Faz o cruzamento, agora toca no Irineu. E o lateral favorece o Paraná, que é na ponta esquerda. Paraná, que está aí o momento que o Gaciba dizia, ok, é o Altemir que tá correndo lá de cá, né? É pra arbitragem, então, o Bandeira 1 tá do lado invertido, digamos assim, né? Porque o Altemir é o 2 na escala. Tá correndo do lado onde estão os bumps, etc. Aí sai jogando o Juninho. Na ponta esquerda pro Souza. E a torcida agora tá de marcação com o Souza. Por conta do chute que ele acertou no João Vítor, quebrando o braço do João Vítor, mas foi totalmente involuntário o chute do Souza, deixar isso muito claro, né? Agora o lado direito pro Flamengo tá muito tímido no jogo. Você não vê o Léo Moura aparecer muito no ataque. Também o Renato Augusto pouco aparece. O Flamengo joga muito mais pelo seu lado esquerdo, desse lado aí, ó. Olha o Henrique, se mandando. Descebeu pra esquerdo o Henrique. Trabalhou pro Gerson, tentou o pé direito e jogou pra fora. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, móveis de qualidade com montagem garantida. A bolinha pintou na tela da Globo. Mais um vira-vira. Agora é o Botafogo que faz o segundo de novo com o André Lima. O reserva do Dodô não para de fazer gols. Fez dois no fim de semana na goleada sobre o Friburguense por 7 a 0. E faz os dois hoje na virada do Botafogo sobre o Ceará lá no Castelão. Por 2 a 1. A participação dos internautas. Você vê que a marcação do impedimento foi correta. Está adiantado o jogador Josiel do Paraná. Esse jogo é o exemplo de um duelo entre bons treinadores da nova geração. É o Leandro, do Rio de Janeiro. Leandro Copta, com dois terços. Obrigado, Leandro. Um deles é o Zete. Foi o goleiro. 42 anos. O outro é o Ney Franco. 40 anos. Completando hoje 50 jogos como comandante do Flamengo. Já leva dois títulos. O de campeão da Copa do Brasil e da Taça Guanabara, Sérgio Noronha. De certa forma, é sim. A briga de dois técnicos novos. Nessa renovação global que está havendo em matéria de técnicos no futebol brasileiro. Muita gente nova, muita gente até então foi conhecida. Agora surge da temporada brasileira e também da Copa do Brasil e do Libertadores. É sim um duelo entre os dois novos técnicos. Uma informação interessante sobre o Ney Franco. Desde 2001, com o Zagallo, um técnico que não completava essa sequência de 50 jogos no Flamengo. De lá pra cá, passaram 20 técnicos pelo Flamengo. Gol na Copa do Brasil. Gol do Corinthians. Lá no estádio, o amigão, o Hernani Sátiro, em Campina Grande. 13-0. Corinthians 1, gol em magrão. Olha o Juninho na bobeada do André Luiz. Juninho tentou a jogada pro Souza. Agora passou. E sobrou com o Gerson que sai jogando. A recuperação do Renato Augusto. Jogando um pouco mais recuado, Renato Augusto. Renato. Aí Rony. Leonardo Moura recebe do lado direito. Souza centralizado. Ele tentou a jogada com o Rony. Rony limpou, mas o Neguete foi muito esperto na cobertura e sai jogando. E o Paulinho chega em todas. Nessa em cima do Joelson. Divico jogou pra fora. O lateral favorecendo o time do Paraná. Esta semana começa o Campeonato Mundial de Fórmula 1. O Grande Prêmio da Austrália abre a temporada de 17 provas. E olha, sexta e sábado. Não precisa nem falar que é na madrugada de sexta, porque é sexta. Logo depois de Amazônia, meia-noite. O treino que define as posições do grid. E no sábado, logo depois do Zorra Total, a transmissão da prova que abre a temporada de Fórmula 1. Calvão Bueno, Reginaldo Neme, Luciano Burte, todos diretos, diretamente da Austrália. Bom, a transmissão pra você na sexta e no sábado da abertura do Mundial de Fórmula 1. Aí o Leonardo Moura. Se mandando pela direita, vai pra jogada individual. Tá no chão, falta marcada pelo Leonardo Gaciba. Aí você vê no detalhe o Egídio. O jogador que é do Flamengo, tá emprestado aqui ao Paraná, garoto. Tem apenas 20 anos o Egídio. Tá subindo o Léo Moura, né? Tá muito jogando lá atrás. A participação dele sempre foi muito mais efetiva, muito mais ofensiva em jogos do Flamengo. São oito faltas cometidas pelo Paraná, cinco pelo Flamengo no jogo. E o Juninho vai lá pra fazer a cobrança. Renato vai pra área, Souza também, Irineu. O Irineu tem 1,86m, vai lá pra tentativa da cabeçada, vem levantamento, Irineu subiu, Flávio. Saiu muito bem pra fazer a defesa. Imediatamente levanta para o Henrique, Juan joga essa bola pra fora. Próximo sábado, às 10h da manhã, tem mais um amistoso internacional da seleção brasileira de futsal. Os preparativos para os Jogos Pan-Americanos do Brasil. Sábado, 10h da manhã, direto de Fortaleza. Com certeza vai ter casa cheia, porque é o Brasil e a Argentina. Duas forças que devem disputar a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos. Próximo sábado, 10h da manhã, ao vivo na Globo, direto de Fortaleza. Vai lá o André Luiz pra fazer na cobrança do escanteio. Ajeitou com muito carinho ali o André Luiz. Daniel Marques vai lá pra área, né, Guete também. Aí o André Luiz vai na cobrança do escanteio, fez o levantamento, vai tocando de cabeça pra trás o Henrique. A bola vai sobrar com o Gerson. Explodiu no Souza. A tentativa do Gerson. A bola vai sobrar do lado esquerdo. Aí chega o Henrique dominando. Traz pro pé direito, daí Henrique. Bruno, que bola difícil, vem rente ao chão. O Bruno caiu e segurou com firmeza no chute do Henrique, que você tá vendo aí no detalhe. O Henrique que, curiosamente, foi revelado pelo Curitiba. Olha, parabéns hoje pela participação mais efetiva do Souza e do Horn. Um dos dois sempre volta pra marcar, volta pra cobertura. Agora o Souza voltou na cobrança do escanteio. Enfim, estão muito mais participativos que os dois atacantes do Flamengo. Mais uma vez o Gerson. O Paraná que tem um desfaco e o Dinellson sentiu um problema no tornozelo. O Zé te levou a dúvida até momentos antes do jogo. Acho que pra tentar confundir um pouco o Ney Franco, né? Porque a contusão era séria e a gente já durante o dia sabia que o Dinellson não teria condições de jogar. Olha o Renato Augusto onde tá, fazendo o papel que o Clayton faz. E dá um lindo passe pro Souza. A chance do segundo, o Souza bateu, defendeu! Flávio! Fantástico! Bora, voltou no meio do campo. Que bola do Renato Augusto! E já tá lá marcando, ó. É um volante pela direita, outro pela esquerda, Renato Augusto e o Renato. E o Paulinho centralizado. E aí o Joelson faz o cruzamento. E o Paulinho chega tocando pra fora em escanteio para o Paraná. E o Souza chegou, bateu com gosto. Mas em cima do Flávio. Grande defesa do Flávio, ok. Mas o chute do Souza foi em cima do goleiro. Vai lá o Joelson pra fazer a cobrança de escanteio para o Paraná. Levantou o André Luiz, vai subindo. De cabeça a Bruno! Caiu plasticamente muito bonito. A cabeçada foi do Beto. Mas saiu fraquinha a cabeçada do Beto. Aí o Bruno aproveitou. Fez uma ponte, né? Era criança e eu via dos repórteres do rádio atrás dos gols que pousou para os fotógrafos. Fazendo uma ponte. É isso mesmo. Está jogando aí o Paulinho. Aí o Renato. Mais atrás com o Ronaldo Angelim. Botafogo vai vencendo o Ceará por 2 a 1 no Castelão de virada. Fluminense vai ganhando do América do Rio Grande do Norte por 2 a 1 de virada no Frasqueirão. Lá no Rio Grande do Norte. O Rio Branco de Paranaguá jogando em Paranaguá. Venceu o Vila de Minas por 3 a 0. No Vila Nova de Nova Lima. É futebol do interior do Paraná conquistando uma vitória importante. E olha só o Flamengo chegando. Renato Augusto bateu cruzado. Flávio! Voltou no Juan. Trouxe para o pé esquerdo. O direito não é muito bom, mas ele conseguiu chute. O Flávio defendeu. Muito mais perigoso do Flamengo. Sai muito bem no contra-ataque. Essa entrada do Júlio Paulista também foi fundamental. Chegamos a 39 minutos e meio deste primeiro tempo. Deveremos ter aí um período até maior de acréscimo, né? Por conta da contusão do João Vítor, que fraturou o braço esquerdo. Foi chutado pelo Souza involuntariamente, mas saiu com o braço fraturado e o jogo ficou parado por um tempo maior que o normal. Aí o André Luiz vai se mostrando bem no jogo. Tocou boa bola para o Gerson e o Paulinho. Paulinho marca todas ali. Impressionante o fôlego do Paulinho. Renato trabalhando com o Rony. Outra vez do Renato. Leonardo Moura se manda pela direita. O jogo foi muito corrido nesse primeiro tempo. Chegamos a 40 minutos. Aí o Zuninho Paulista. Flamengo vencendo por 1 a 0. O gol do Renato. Daqui a pouco show do intervalo. Você vai ver no show do intervalo, no baú do esporte, como que começou esta sina do Flamengo, né? E nos últimos anos não se dar muito bem jogando no Paraná. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Há pouco no show do intervalo. Gols na Libertadores. O Internacional perdeu para o Vélez na Argentina por 3 a 0. O Internacional está no grupo mais forte desta pasta da Libertadores. Aí o Henrique fazendo gestos, reclamando com os companheiros. Perdeu duas partidas já na Libertadores. O Internacional jogos contra os concorrentes diretos, né? O Nacional lá no Uruguai e o Vélez lá na Argentina. Tudo bem. Jogará contra esses times ainda em Porto Alegre. E a bola saiu, escandeio. Na defesa do Bruno Maison, favorecendo o Paraná. Jogada na marcação do Ronaldo Angelim. Cheio de gás. Olha o chute do Renato Augusto agora porque a defesa do Flávio. Um jogo com muita movimentação. Daqui a pouco no show do intervalo, os melhores momentos. Inclusive as imagens da fratura do braço esquerdo do João Vitor. Saiu bem o Bruno. Preferiu socar a bola. Dava até para arriscar a defesa, ele estava sozinho. Agora voltou no Egídio. Vai sobrar com o Leonardo Moura. 41 minutos e 40, Leonardo Moura tentou o passe. Mais à frente, corre, corre, tenta chegar. O Renato caiu e caiu de mau jeito, hein? Gacila está autorizando a entrada para atendimento do Departamento dos Homens, lá do Departamento Médico do Flamengo, massagista, médico e também dos maqueiros. Veja como ficou sentindo o Renato Augusto na hora da queda lá. Mais uma vez o lance para você. Veja que não há maldade também. Na dividida, o Egídio chegou... É, é. E ele acaba tropeçando no corpo do Egídio, né? Claro. Olha lá, mais uma vez o lance para você. E na queda que ele fica sentindo. Globo, a gente se vê por aqui. Seguro alto Itaú, com guincho 24 horas. Placar final na Copa do Brasil. O que você vê no aquecimento do Banco do Flamengo, Jailton. O Ney Franco está ali mais à frente na área técnica, não conversa com nenhum jogador por enquanto não. Até porque a gente está no finzinho do primeiro tempo. Olha, placar final no Castelão, de virada. O Botafogo venceu o Ceará por 2 a 1. Com dois gols do André Lima. O Botafogo vencendo o Ceará. O gol do Ceará foi marcado pelo Vinícius. Portanto, o segundo jogo vai acontecer no Maracanã. O Renato Augusto está voltando, Luiz. O Renato Augusto volta lá. Mais uma vez o André vai arremessar lá na área, ó. Olha o André Lima, arremessou lá na área. Bruno saiu para fazer a defesa. 43 minutos e meio, daqui a pouco show do intervalo para você. Aí se mandando o Juninho. Velocidade na característica mais marcante desse jogador, Juninho. Arrancou, levou para o pé direito. Agora vai bater, foi travado. Voltou para o Juninho e emendou. Flávio! Vai Juninho, tocou de cabeça. Agora foi desciada pela zaga, linha de fundo. O Flávio de novo salvando o Paraná. Ele ia chutar de direita, a bola quicou. Subiu muito. Como ele olha a bola, né? Ele viu. Voltou, foi de esquerda. E o Flávio com o joelho esquerdo. Evitou o segundo golzinho do Flamengo. Daí, animadíssima. Juninho vai lá para fazer a cobrança do escanteio. Irineu e Angelinho. Olha o Angelinho, a bola passou. Vai sobrar com o Renato. Será que vai bater? É, Renato. Começa a se desculpar já. Teve um efeito totalmente contrário na bola do Renato. Vai passando pelos companheiros e vai se desculpando. No ex? Sim. Um minuto de agresso. Não é pouco, não? Assim. Nada, né? Acho que ele não levou em consideração a fratura da perna do braço do João Vitor, né? Eu pensava que ia dar uns 3 a 4 minutos. Se mandando o Egídio lá pela ponta esquerda. Primeiro tempo encerrado em Campina Grande, na Paraíba. 0 para o 3 e 1 para o Corinthians. Vitória por 2 a 0. Vale classificação hoje para os visitantes. Ainda na segunda fase da Copa do Brasil. O Santos vai vencendo o Ginásia da Argentina por 1 a 0. E o Leonardo Moura tentou sair jogando, mas a bola foi para a folha lateral para o Paraná. O Leonardo Gacimba se lembrou de uma frase do Romualdo Acuffio. De Libertadores. Nunca vi juiz nenhum se consagrar nos acréscimos. Primeiro tempo, Sérgio Nolã. Vitória parcial do Flamengo por uma 0. É justa? Justa, sim. São dois times muito bem arrumados. Olha aí, o Paraná. Chegando para a esquerda com o Henrique. Trouxe para dentro, levantou. Para o Josiel, sumiu para fazer o corte de Juan. Agora vai sobrando com o Gerson. Pode tentar o chute. Não deu, ficou marcado pelo Juninho. Recuou para o Chaves. O Fluminense vence de virado. América e Natal por 2 a 1. Placar final. Aí vem cruzamento do André. Bruno vai lá. Segura feita e tranquilo para fazer a defesa. Eu dizia que são dois times bem ajustados. Mas o Flamengo sai sempre muito mais perigosamente ao ataque. É mais coerente, mais ofensivo. Mais prático, principalmente, o time do Flamengo. Apitou o Leonardo Gacimba. Fim de papo no primeiro tempo. O show do intervalo começa com os repórteres da Globo. O Rogério Tavares e o Eric Faria. De virada no Castelão. Vamos curtir os gols. Leo Batista. No Castelão, Ceará e Botafogo. Vinícius cobra a falta no ângulo. E abre o placar para o Ceará. Jorge Henrique toca. André Lima pega de prima. 1 a 1. Agora, Joilson cruza para André Lima. De cabeça, virar o placar. Ceará 1. Botafogo 2 do Castelão. Luiz Roberto. É o reserva do Dodô, Leo Batista. Quatro gols em três dias. O Flamengo já voltou para o segundo tempo. O Paraná ainda não. E o Sérgio Noronha está aqui ao meu lado. Porque a gente vai curtir agora os melhores momentos desse excelente primeiro tempo de futebol aqui em Curitiba. O que mostra que o time do Flamengo foi muito bem armado. E olha, vai ser difícil tirar o Juninho Paulista desse time. Olha o Flamengo como tem oportunidades. Pênalti do Neguete no Rony. Pênalti que o Álvaro não deu porque estava longe. Mas aí já é o Flamengo chegando. É a cabeçada do Josiel e a defesa do Bruno. Uma das poucas oportunidades que o Paraná teve no primeiro tempo. Porque o Flamengo em seguida acontece... Olha só a chegada. Rony cruzando e aí a fratura. E acontece a quebra do braço. Mas agora batendo atrás. Se não quebra o braço do João Vitor... Acho que entra. É, aí teria força para entrar, né? Acho que desviou para esse chute. E a partir daí, o Flamengo fez depois do seu gol. Com o Renato de cabeça, olha a repetição. E o goleiro exatamente toca na bola. O goleiro desvia um pouco a bola. E é um negócio... Olha o braço quebrado. E o gol do Flamengo. Belo gol. Tocou de cabeça por baixo da bola. O goleiro do Paraná nem se mexeu. Parece que ele encolheu o braço, olha lá. Olha lá. Vai, mas não vai. Ele foi, mas desistiu. E o Flamengo teve mais oportunidades. Defesa do Bruno, chute do Egito. Olha o troco do Flamengo logo em seguida. Cobrança do escanteio. Toque de cabeça do Beto. Defesa do Bruno. E o Flamengo vem com tudo. Chute do Renato Augusto. O Flamengo teve outras duas grandes chances ainda. Chute do Juan. Aí a jogada do Juninho. Juninho, bela jogada. Por isso que eu estou dizendo que vai ser difícil tirar o Juninho, porque ele deu ao time do Flamengo muito mais velocidade na saída de contra-atares. Sacrifica um pouco o Renato Augusto, mas de qualquer maneira o Flamengo ganha em velocidade e poder ofensivo. E ficou faltando o lance do Souza, que foi a chance mais clara que o Flamengo teve. Exatamente, a mais clara, 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 clara. Luiz. De qualquer maneira, tanto o Souza quanto o Rony estão se mexendo um pouco mais hoje. Diga lá. Vou pegar uma palavrinha aqui do Léo Moura. Nesse momento o Paraná está voltando para o campo. Léo, até durante a primeira etapa o Sérgio Noronha comentou que você foi um pouco tímido no apoio, como você costuma apoiar tanto. Estava difícil ali o Egídio caindo nas suas costas? O Egídio já conhece, já trabalhou. Então ele já está marcando em cima. E o primeiro espaço que ele deu, eu fui feliz no cruzamento. E agora vai ser a mesma coisa, esperar para ir só na boa, não deixar o buraco aqui atrás. O Flamengo não mexeu, Luiz. Luiz. Diga, Rogério. Só para informar que o Paraná também não mexeu no intervalo, apenas aquela mudança do Joelson no lugar do João Vítor ainda no primeiro tempo. Vamos então para o reinício do jogo aqui na Vila Capanema. Ali o Henrique conversando com o Leonardo Gaciba. Gaciba que é o juiz do jogo. Eles estão provavelmente falando da contusão. O Gaciba colocou a mão no braço duas vezes durante a conversa, né? Na contusão do João Vítor que você viu novamente durante o nosso show do intervalo. Deu ok o Heber Roberto Lopes, que é o quarto árbitro para o Leonardo Gaciba. O Flamengo vai vencendo por 1 a 0. O gol marcado pelo Renato. Aos 24 minutos de cabeça. Vai começar o segundo tempo. Primeiro confronto de dois brasileiros na Libertadores 2007. O Santos vai vencendo o Ginásia por 1 a 0. O Internacional perdeu do Vélez por 3 a 0. Aqui autoriza o Leonardo Gaciba. Bola rolando. Começa o segundo tempo em Curitiba, no Paraná. De 0 para o Paraná, 1 para o Flamengo. Aí o Renato Augusto. Dando o jogo para o Leonardo Moura. O jogo no primeiro tempo foi eletrizante no aspecto físico. Muito corrido. Aí o Juninho. Trabalhando com o Paulinho. Só o lateral marcou o Leonardo Gaciba. O Paulinho olhou para ele, assim, para o Leonardo Gaciba. Queria a falta, mas o juiz não marcou, não. Toque do Irineu. Lateral favorecendo o Paraná. Aí o Leonardo Moura. Completando hoje 94 jogos com a camisa do Flamengo. Aí o Renato Augusto. Fiz uma grande partida no primeiro tempo. Deu um passo para o Rony e foi muito forte. Um pouco mais atrás do Renato Augusto. Em função da substituição, a entrada do Juninho. No lugar do Clayton. O Clayton muito mais defensivo, né? O Flamengo joga com três volantes, digamos assim. Um centralizado, que é o Paulinho. Vinha jogando assim. E hoje meio que repete, né? O Renato está marcando mais o lado esquerdo. O Paulinho centralizado. E o Renato Augusto voltando, marcando pela direita. É um pouquinho mais à frente do que normalmente o Clayton fazia. Aí o Leonardo Moura. Renato Augusto. O lance do Renato Augusto falta sobre ele. Gaciba não marcou, hein? A recuperação agora vai marcar atrasado. Será que ele demorou para marcar a falta? É natural que ele queira dar a lei da vantagem. Mas demorou demais para esperar essa lei da vantagem, né? Isso é o tipo da volta que marca. Para contra o jogo e... Não, deixa seguir, né? E essa jogada que fez o Renato Augusto agora, né, Noronha? Ilustra bem como o Flamengo ganhou hoje, tecnicamente. Porque embora o Clayton tenha feito uma temporada, ano passado, no Botafogo. Muito forte, muito intenso. Olha aí o Rony. Falta sobre ele. O Flamengo ganhou, o Renato sai muito bem com a posse de bola, né? Porque o Flamengo tem dois bons jogadores de criatividade no meio do campo. Daí o time aparecer muito mais no ataque, sai com muito mais velocidade. A criatividade do Juninho Augusto, perdão, do Juninho Paulista, é muito maior do que a do Clayton, evidentemente. Vai lá o Renato para fazer a cobrança de falta. Você vê a preocupação do Flávio, jogador mais experiente no campo do jogo. Tem 36 anos o Flávio. Alagoano de Maceió, orientando a barreira. A falta está a 32 metros e 10 centímetros da linha do gol. O Renato vai lá para chutar e o Flávio mudou a posição da barreira. Ele botou a barreira no canto direito. Inverter, está vendo a bola. Normalmente o goleiro bota para o canto esquerdo, né? A falta está mais para a direita. Veja que ele bota a barreira para o lado esquerdo, no alto do vídeo. Vamos ver como é fácil o Renato. E ele buscou do lado da barreira do mesmo jeito. O Flávio defendeu, voltou no Juan. Tentou o levantamento, mas a bola saiu. O Renato contrariou. Digamos assim, um pouco da lógica. Ele foi para a batida da mesma forma lá no canto. E essa câmera colocada dentro do gol mostra para você a dificuldade que o Flávio teve. Porque a bola meio que é um bate-pronto de defesa que ele fez. Que barata essa câmera. Deu para a gente ver exatamente o movimento que fez o goleiro do Paraná. Aí o Beto, chegou o Paulinho. A bola fica no Chaves. Juninho Paulista está jogando muito também. Roubada de bola do Juninho. No arranque que é a boa. Tentou um passe para o Rony. O Souza apagou o geral. Juninho se desculpa com o Rony. E também com o Souza. Deu uma olhadinha para o Souza. Ele fez a opção no Rony. Os dois se posicionaram para receber. Aí recebendo o Henrique. Na direita vai o Gerson. Falta do Juan. Leonardo Gaciba marcou a falta que favorece o time do Paraná. Foi um empurrão involuntário. O Juan perdeu o equilíbrio. Foi para cima do aniversário, Marcílio. Não foi falta. Com o braço direito nas costas do jogador do Atlético. Vai lá o Egídio para fazer a cobrança de falta. O Henrique também fica posicionado. O Egídio para pegar de pé esquerdo. É falta favorecendo o Paraná. Daniel Marques está na área. Vai lá para a corrida. Souza está na marcação do Daniel Marques. É a responsabilidade do Souza. Agora bateu na barreira. Voltou novamente no Egídio. Liga na ponta esquerda com a Caimantinha. Tocou. Boa bola no Henrique. Tentou o cruzamento e o Renato chega. Exatamente na posição que tem que ocupar ali, né? A hora que o time não tem a pós-de-bola que está sendo atacada. E o lateral favorecendo o Flamengo. Amanhã, 15 para uma da tarde, você vai ver no Globo Esporte. A cobertura completa da Copa do Brasil. Nove jogos nesta quarta. Tudo da Libertadores da América. A derrota do Internacional, a vitória parcial do Santos e, por enquanto, a vitória parcial do Flamengo. E ainda vai acompanhar as informações ao vivo no anúncio que o Fernando Scherer, o Xuxa, ele não vai disputar os Jogos Pan-Americanos aos 32 anos. Ganhou 17 medalhas em fãs. O Xuxa, desta vez, não vai estar no Flamengo Brasil. Amanhã, no Globo Esporte, 15 para uma da tarde. Aí o Renato virando na direita, buscando o Leonardo Moura. São cinco minutos de bola rolando nesse segundo tempo. Egídio foi completamente cercado, mas descolou uma boa jogada. Beto, de novo no Egídio. Renato Augusto apertou a marcação. Não permite que o Panamá tenha um refresco na saída de bola. Chega também o Juninho. E olha o que resulta. Recuperação de bola do Flamengo com o Leonardo Moura, que errou o passe. Um sacrifício para roubar a bola e tocou no pé do Gerson. O Paraná agradece e se manda com o André Luiz. Henrique passa ali pela ponta direita. O Josiel está pelo centro. Aí vem cruzamento. O Josiel tenta se antecipar. Tocou para trás. Tocou ele presente para o Leonardo Moura. Aí está jogando com o Renato Augusto. Nessa vitória parcial, o Flamengo está assumindo a liderança do grupo. Chegando a sete pontos. O Paraná tem seis. O Paraná venceu. 4 a 2 o Maracaibo jogando lá na Venezuela. E 2 a 0 o Potosí. Aqui na Vila Capanema. Eu lembro que o Paraná participou da pré-Libertadores. Ganhou do Cobrelua no Chile por 2 a 0. E empatou aqui 1 a 1. E a bola tocada pelo Josiel na velocidade. O Josiel tentou. Para trás para o Henrique. A chance do empate. O Ronaldo Angelim ficou na frente ali. O Henrique fica reclamando. O Ronaldo Angelim caiu de costas para o lance. E o Flamengo sai jogando com o Renato. Juninho. E o Egílio recupera tocando para o Joelson. Levantamento para o Henrique na ponta esquerda dele. E o Irineu. A bola bateu no cucuruto ali do Joelson. O do Henrique. O Joelson ficou reclamando que ele não ficou atento na jogada. O Ronaldo Angelim reclamou o cartão amarelo para o atacante do Paraná. E acertadamente não foi mostrado. Ele caiu com um choque natural. Não houve o cartão. E também não houve a tentativa de fraldar o lance. Olha o Neguete tirando essa bola aí. Beto sai jogando para o Paraná. É atingido. Falta cometida pelo Juninho. E marcada pelo Leonardo Gaciba. Um dia com o super astro do esporte na atualidade. Kelly Slater. O maior surfista de todos os tempos. Oito vezes campeão do mundo. Fala sobre o Brasil. A paixão pelo surf. Passeia com os nossos depórteres. E até canta uma música que está compondo. Não perca. Domingo no esporte espetacular. A partir das nove e meia da manhã. Horário de Brasília. E o cartão amarelo para o Juninho foi aplicado por aquela falta, Marcílio. E bem aplicado. E o lance anterior. Novamente. Fatalidade. Braço do jogador do Paraná. Foi pisado. Ali, olha. Nesse lance. Nesse lance. Por outro ângulo. Vamos. Ah, ele. Ah, ele. Olha. Não foi nem o Juan. Ele vira a munheca. Ele se apoia. Ele se apoia e vira a munheca. Exato. É o Chaves mesmo. Brasiliense zero. Juventude também zero. Placar final na Copa do Brasil. O Chaves que virou a munheca ali. Vai continuar no jogo. O Gaciba está marcando uma puxada na camisa. Foi o gesto que ele fez. Já cobrada a falta. Se mandando o Paraná. Aí o André Luiz. O Josial está na área. Ele tenta chegar na linha do fundo. E o Roberto Braat está marcando a falta. Aconteceu do Juan, Marcílio? A falta aconteceu. Ele e o Gaciba não iam marcar. Ele ia dar tiro de meta. E o Braat acertadamente marcou a falta. O suficiente para a torcida paralista acompanhar o time. Egídio vai para a cobrança de falta. Zagueiro Daniel Marques. Fez um gol contra o Real Potosí de cabeça. Ele vai na praia. Vem cruzamento. Ele tentou. Foi muito bem o Paulinho. 1,65m o Paulinho. O posicionamento é decisivo, né? Aí o André Luiz. Tocando para o Daniel Marques. Mais atrás é o Gerson quem chega para fazer o domínio. É, Guedes está passando aí no vídeo. Está voltando o zagueiro. E aí o Gerson trabalhando na esquerda com o Joelson. O bote virou. Segundo assistente. A bola saiu. O Irineu xingou até a segunda geração do Altenham Halsman. Aí o Beto. E o Paulinho vem na perseguição. Recebe o Gerson do lado esquerdo. O Paraná. Tem pressa ao Paraná. 10 minutos do segundo tempo. O gol do jogo foi marcado pelo Renato de cabeça. Irineu e o Joelson. O passiva está marcando. Posse de bola do Paraná. De novo o Egídio na cobrança. O Irineu e o Joelson continuam juntos. Girou o Joelson. Só fez o cruzamento. O Ronaldo Angelinho joga essa bola para a lateral. Olha o detalhe do Joelson que entrou no jogo no lugar do João Vítor, que saiu com fratura no antebraço esquerdo. Aí o Beto. De novo no Egídio. E o gol ganhado do Leonardo ganhou. Cruzou diretamente para fora. A bola fez a curva por trás do Rui. Atira o direto da mão do Flamengo. Lobo, a gente se vê por aqui. Vivo, é tempo de falar por conta da Vivo. Vamos à informação. Você há pouco falava do Paulinho, do 1,65m dele. Todo mundo no Flamengo brinca com ele, com essa impulsão que ele tem. O preparador físico do Flamengo fez uns testes com ele. Diz que ele chega a sair 50cm do chão. Convenhamos, para alguém de 1,65m é bastante. É, basta fazer o cálculo da proporção em relação à altura. Sair 50cm do chão é muito para qualquer um de nós. Os altos, inclusive. Mas ele quando salta tem menos peso para carregar. Isso é uma bobagem, evidentemente, que eu estou brincando aqui. Que também é proporcionado. Já já, Leandro Salino, 22, no lugar de Juninho, 23. É, vai fechar um pouquinho mais. Deve adiantar o Renato Augusto, que está nesse papel aí. De voltar para marcar ali. E roubar a bola. Que partida faz o Renato Augusto? Souza está pelo centro. Rony passa pela direita. Renato Augusto tocou no Rony. Rony domina. Tentou o cruzamento, chutou com o direito. A bola bateu no esquerdo. E o goleiro Flávio foi lá para fazer a defesa. Portanto, Leandro Salino, daqui a pouco, no time do Flamengo. Ele normalmente faz essa função aí de segundo volante, né? O volante que sai mais para o jogo. Encosta, faz também o papel de meia, quando preciso. Chega muito no ataque. E, aliás, ele é um jogador daqueles que tem entrado muito bem. O único jogador que atua em todos os jogos do Flamengo na temporada é exatamente o Juninho Paulista, que vai sair agora. Não como titular. Correu muito, 34 anos. Está passando a braçadeira de capitão lá para o Rony. Quando vai passar para algum outro jogador do Flamengo? Para o Léo Moura, né? E vai entrar o Leandro Salino, número 22. Você está vendo aí, bom Noronha. Tudo indica que o Renato Augusto pode avançar um pouquinho. Ou talvez o Ney tenha treinado uma estratégia mais defensiva. É evidente que é estratégia defensiva. Vai se fechar um pouco mais, garantir esse 1x0. Que é um belo resultado para o Flamengo. Agora vai correr o risco. É porque vai aguentar a pressão incrível do Paraná. O Leandro Salino que tem a camisa número 22. E a bolinha trabalhando, hein? É gol na Libertadores da América. Gol na Vila Belmiro. Heber Santana, 2 para o Santos, 0 para o Ginásio. Esse é o Grupo 8, que é o Grupo do Santos. Defensor do Uruguai, Ginásio da Argentina, o Deportivo Pasto da Colômbia. O Santos tem tudo para encerrar essa fase da Libertadores, com a melhor entre todas as campanhas. E daqui a pouco eu digo qual a vantagem disso. Subiu o Paulinho para cortar. Agora sobrou com o Gerson, de longe a bala vai para fora. O time tem que terminar. Vamos ver o gol do Santos, aproveitar e ver o gol do Santos. O gol do Cleber Santana. Olha o chute do Gerson, é um chute difícil, né? Passou perto. O gol do Santos. Pela esquerda, arrancada do Tiwi. É o Zé Roberto, né? Que tocou para trás e o Cleber Santana bateu no cantinho. Jogada do Zé Roberto, gol do Cleber Santana. É um jogador que está brilhando nesse começo de temporada. E na segunda fase da Libertadores, você pega os 16 classificados. Dois de cada grupo, dos oito grupos. A melhor campanha, o time que tiver a melhor campanha, enfrenta o time que tiver a pior campanha. Já é uma vantagem. E o time de melhor campanha sempre jogará a segunda em casa. Até o fim, se ele for a final, até a decisão. No passado, o Vélez, a melhor campanha, perdeu nas quartas do final. E a segunda melhor campanha foi de Internacional. Olha o Flamengo se mandando. Rony jogou no Souza. Tentou o cruzamento para o Renato Augusto, que claro, está mais adiantado. O Juiz está marcando a falta. A falta que favorece o time do Flamengo. Aos 14 minutos e 40 de bola. O que está rolando neste segundo tempo? Luiz. Diga. Assim que o Flamengo fez a substituição, o Zete chamou o Vinícius Pacheco. Vai entrar agora. Vinícius Pacheco, camisa 11, no lugar do Chaves, 17. Sai um volante e entra um atacante. E você viu, pela repetição da Globo, que houve toque. Por isso que o Gaciba marcou a falta. Caiu o Vinícius. Outro jogador que é do Flamengo, né? Entrando no lugar do Chaves. Caiu o Chaves, saindo para a entrada do Vinícius Pacheco, número 11. E o Flamengo tem a falta que o Renato já ajeita para fazer a cobrança. Ele e o Renato Augusto. Renato Augusto tomou uma boa distância também. O Renato também posicionado para a batida. Quem vai? Renato, pé esquerdo, Globo. A gente se vê por aqui. Antártica, fique na boa, no Par da Boa. Pela Copa do Brasil, Ceará 1, Botafogo de virada 2, dois gols do André Lima. América do Rio Grande do Norte 1, de virada Fluminense 2 em Natal. Teremos os jogos de volta. Aí o Renato cruzando para o Souza. Neguete chega atirando. Bola volta no Juan. Juntou para o lado que estava virado. Ficou mais fácil assim, né? E a bola fica pelo meio com o Gerson. E o Paulinho implacável na marcação. Gerson ganhou na força física agora. Chegou bem ali o Josiel. Ganhou do Irineu. Ronaldo Angelim chega na sobra. A vez do Neguete. Adiantou muito. Aí o Paulinho inteligente tocou para o Rony. Devolveu para o Paulinho. Na velocidade. Ele tem o Souza pelo comando. Tentou o cruzamento direto. Saiu muito fechado, muito para o goleiro. Não é o forte dele, né? Agora o time do Paraná respondeu imediatamente a mudança do Flamengo. O que o Flamengo colocou mais o nome de contenção, o Paraná colocou mais um atacante. Mas claramente o Renato Augusto está mais solto, né? Está mais adiantado o Renato Augusto. Tem que voltar assim. Se vira aí, Renato. Está gritando. Está só mostrando com os braços ali o Ney Franco. E o Veniço Pacheco entrando, saindo um rolante. Quer dizer, o Paraná fica realmente com um time, com jogadores com características ofensivas. Só de marcação mesmo o Beto. O Gerson volta muito também para marcar. Aí o Juan pela ponte esquerda e a falta prometida sobre ele. Leonardo da Silva está marcando a falta aos 17 minutos do segundo tempo. Começa o Mundial de Fórmula 1 esta semana. A primeira das 17 provas da temporada na sexta-feira. Logo depois de Amazônia. O treino que define as posições de largada. E no sábado, logo depois do Zorra Total. Galvão Bueno, Reginaldo Leme, Luciano Murti. Direto de Melbourne, na Austrália. Com a transmissão da primeira prova da temporada. Aí a cobrança do Renato buscando o Leonardo Moura. O peito do Leonardo Moura. Ele vai para cima da marcação. Perdeu para o Egidio. Egidio faz a ligação buscando o Joelson. Claudinho quem vem na cobertura. Ele toca para o Vinícius. Vinícius Pacheco dominou pela esquerda. Se mandou. Bolou atrás para o Henrique. Dominou. Quando o chute foi travado e a bola vai para o escandeio. Esse tipo de lance é para bater de primeira na bola. No que ele tocou para ajeitar, veio a cobertura. Ronaldo Angelinho jogou o corpo ali à frente. E a jogada do Vinícius Pacheco. Aliás, no último Paraná e Flamengo aqui. O Flamengo venceu por 2 a 0. O Vinícius fez um dos gols do Flamengo. Lá pela ponta esquerda vai para a fazenda cobrança. Levantamento. Subiu. O Souza tirou da cabeça do Daniel Marques. É a incumbência do Souza. Marcar o Daniel Marques toda vez que tem bola parada. Olha, se o Souza não toca, o Daniel Marques ia cabecear de frente para o Bruno. E agora o André Luiz arremessando lá dentro da grande área. O Daniel Marques subiu. Tocou de cabeça para trás. E o Egípio apertou o Leonardo Moura. Jutando o Leo Moura. Aí o Gerson. Souza. Rony. Souza. Protegeu o Souza. Tocou atrás agora. O Renato Augusto da Silva está marcando falta. O Souza está caído. Vai mostrar o cartão. Ele foi para a retaliação. Claramente, ele fez fazer a volta como um revite em cima do Souza. Veja que primeiro quem vai na jogada é o Gerson. Depois, quem chega é o Beto, que tomou o cartão amarelo, Marcílio. Foi muito claro isso. Talvez os jogadores ainda impactados com a fratura do João Vito na jogada com o Souza, que foi o voluntário, que foi o revite. Renato na cobrança de falta para o Paulinho. Passamos 19 minutos e meio de bola rolando no segundo tempo. Sábado, 10 da manhã, amistoso internacional da seleção de futsal com o Falcão e tudo. Brasil e Argentina, direto de Fortaleza ao vivo na venda, 10 da manhã. Dois times que vão brigar para o medalha nos Jogos Pan-Americanos do Brasil. Futsal que faz sua estreia nos Jogos Pan-Americanos. O torneio de futsal vai começar no dia 23. O PAN começa no dia 13 de julho. Cerimônia de abertura no Maracanã. São os de 20 minutos. Aí o Renato Augusto. O lateral vai do Paraná, você viu o Ney Franco. 50 jogos hoje. Desses 50 jogos. Vamos falar dos 49 já terminados. Vai, 24 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. São os números do Ney Franco e dois títulos, né? O Equipo do Brasil. Ele chegou para as finais. Ele foi eliminado pelo Flamengo como técnico do Ipatinga nas semifinais. E agora o título da Taça Guanabara. Luiz. Sim. Muda pela terceira vez. Terceira e última bonificação no Paraná. Entra Lima, camisa 20, atacante. Sai Henrique, camisa 9, atacante. Troca atacante por atacante. Entrando aí, portanto, o Lima com a camisa número 20. O Lima que fez o gol no empate contra o Cobreloa aqui no Dorival de Brito. Na fase inicial da Libertadores. Muitos chamam de pré-Libertadores. Que é uma fase de mata-mata antes da fase de grupos. Mas, de qualquer forma, o Paraná tirou o Cobreloa com uma vitória lá por 2 a 0. Empate aqui em 1 a 1. Esse é o Josiel. Tem 26 anos o Josiel. Levanta na ponta direita buscando o Lima. Falta sobre o Lima. Tem pressa na cobrança. Fez o recuo tocando no Gerson. Aí o Vinícius. Tentou levantar no comando. Boa bola tocada para o Lima. Girou. Gaciba estava muito próximo do lance. Mandou seguir. E o próprio jogador se levantou imediatamente e foi para o jogo. Levantamento lá para o Souza. Bola bateu no braço do Souza. Está valendo. Mas, sem querer. Manda seguir o Gaciba. Aí o Joelson. Mais atrás no Egídio. Tem, Egídio! Tem, Egídio! Tem, Egídio! Tem, Egídio! Rolando para o Beto. Joelson ficou se estranhando ali com o Salino. O Garciva já deu uma cura nos dois. E um está marcando o outro nesse momento. Quer dizer, o Salino está marcando o Joelson. O Joelson está atacando. Com o Paraná que vem para a direita com o André Luiz. Gerson com o Vinícius. Veja que o Flamengo está todo fechado. Paulinho dá o primeiro combate. Bola tocada no Joelson. Ele tentou virar pelo comando do ataque para o Josiel. Josiel vai até a linha de fundo. Fez o cruzamento. O Vinícius deixou passar. O Joelson bateu! Que chance perdeu o Joelson. A bola clicou. Subiu praticamente na marca do pênalti. Ele chegou e mandou a bomba para fora. Globo a gente se vê por aqui. Casas Bahia. Móveis de qualidade e com montagem garantida. A bolinha anuncia o segundo gol do Corinthians. Marcelo Matos faz dois para o Corinthians. Zero para o treze. Daqui a pouco você vai ver esses dois gols. E o resultado vai classificando o Corinthians. Já para a terceira fase. E para as oitavas de final da Copa do Brasil. O treze está perdendo por 2 a 0 em casa como mandante. Quem sair desse confronto pega ou Náutico ou Paysandu. Olha a bola tocada na ponta esquerda com o Joelson. Faz o cruzamento. Josiel subiu. Irineu tirou de cabeça. E agora fica com o Renato Augusto. O Flamengo está muito encolhido, na minha opinião. Não está conseguindo armar os contra-ataques como fez no primeiro tempo. Está praticamente chamando o Paraná do Copa do Cruzeiro. Tem que sair um pouco mais para o Flamengo. Você já viu um Ipom no futebol? É, o Ipom, aquele golpe definitivo do judô. Se você não viu, vai ver daqui a pouco. Vem isso, hein? Vem Ipom no jogo da Vila, meu Miro. E adivinha quem participa do Ipom? Aliás, leva o Ipom. O zagueiro Antônio Carlos. Já, já a gente vai mostrar para você. Sofre o Ipom, né? Está mais bacana. Vamos falar em judô, neste domingo, no outro fim de semana, em vitória. O judô brasileiro no tatame e a Globo mostrando para você. Aí o Joelson tentou mudar a chance do Paraná no jogo. Lateral para o André Luiz da direita. Lateral para o André lá. É bola na grande área. O Lima se desmarca. Vem pedir mais curtinho. Ele tocou. O Lima tentou dominar. O Renato tira. A bola volta na direita e vai sobrando com o Gerson. Outra vez no André Luiz. Falta sobre o Renato Augusto. E o Leonardo da Ciba marcou a falta. Nesse lance aí. Prometida pelo Lima sobre o Renato Augusto. Paraíso tropical. Amanhã, logo depois do Jornal Nacional. Olha lá o Bruno para fazer a cobrança. Bruno que treina a batida de falta. Tentou levantamento para o Souza. Acabou perdendo para o Daniel Marques. Adiantando na direita. Mal virada. Topou. O Leandro Salino. Voltou no Renato. Lima briga pela bola. O Renato Augusto vai. Protege. Com categoria. Entre três. Ganhou. Mas na sequência acabou sendo desarmado. O Souza ficou bravo com o Renato Augusto. Porque achou com o Renato Augusto. Ele tem mais forte na jogada. Veja um gesto assim. Briga pelo menos solando. E o André Luiz tenta chegar na linha de fundo. Chegou o Paulinho. Não saiu ainda. Quicou. Vai o Juan. Briga pela bola. André Luiz. E o assistente está fazendo a falta agora. Ele marcou o impedimento. Impedimento. E acertou, né, Marcinho? Acertou. Olha lá. Ele é o último jogador e a bola. Esse time é o que vai pra ele. Certo. Averta o braço. E o Paulinho cheio de instruir o time. O Souza está lá na ponta esquerda. Aí vem bola levantada. Vai subir o Rony. O toque de cabeça é do Beto. Lembro. Salino tocou no vazio. Agora vai ficar com o Egídio. Passamos de 26 minutos de bola rolando no segundo tempo. Aí o Salino. Tocando o Leonardo Moura. Nossa. Mandou um chapéu pra cima do Egídio. Aí rolou pro Rony. Rony faz a jogada individual. Acaba perdendo. O que é devolvido pro Leonardo Moura essa bola, o Rony? O Irineu não conseguiu cortar. Mas quem chega é o Renato jogando essa bola pra fora, a lateral. Favorecendo o Paraná pela direita. Hoje, depois do programa do jogo, tem o Big Brother Brasil só para maiores. O Leonardo Moura dominou e... Chapéu. É bonito, né? Não é chapéu, não. Plástico, muito bonito. Parece fácil de fazer, né? Mas não é. O jogão do Leonardo Moura na proataque chegou, né? O Neget. Vai brigar o Souza. Conseguiu tocar na ponta esquerda pro Renato Augusto. Souza já foi lá pelo centro. Leonardo Moura se apresentou. Recebeu, devolveu no Renato Augusto. Clareou pro pé direito, bateu pro gol. Jogou pela linha de fundo. Não vem então o Ipom. Ipom na Vila Belmiro. O jogo é Chinásia e Santos. Santiago Silva é um homem de escuro. Antônio Carlos ali com o braço esquerdo. Subiu. E agora? E agora? Vai botar o cotovelo aqui? E não o Ipom Clássico. Botou as costas do Antônio Carlos no chão. Claro que eu tô levando aqui do lado da descontração nessa alusão que eu tô fazendo. O famoso balão. É isso aí. Popularmente falo. Balão. É, o Santiago Silva ficou bravo quando o Antônio Carlos botou ali, ó. Agora, evidentemente, que há muitos conhecedores de judô aqui. Tão me dizendo que é um Sotonari que aconteceu ali. É mais parecido com um Sotonari. Olha a bola levantada na ponta esquerda. Chegou aqui. O Josiel vai estar marcado o impedimento dele. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Bom, Marcília, acertou de novo o Bratz, né? Tava um pouquinho à frente, né? Estava, acertou. E a torcida pega no pé do Bratz, justamente, pra ele ser paranaense, né? Ele tá marcando o ataque do Paraná. Mas eu diria que, no caso da arbitragem, realmente, a bandeira... No Brasil, nós temos esse hábito de evitar a bola recuada com o pé, hein? O Flávio não pode pegar com as mãos. Foi ligado no jogo, Flávio. De evitar que hábitos da mesma federação apitem, por exemplo, um confronto entre duas equipes de federações diferentes, né? Que uma dessas duas federações esteja envolvida no jogo. Embora na Copa do Brasil, nas duas primeiras fases, um dos assistentes é local. Agora, no caso da bandeira da FIFA, acho que fica meio assim, Não, a Sul-Americana não leva isso em consideração. Nem pode, né? O Gerson aí, chegou bem o Renato Augusto. Que partida faz o Renato Augusto. Tô, redondinha, Leandro Salino. Rony na ponta esquerda. A jornada é com ele. Vem o Daniel Marques na marcação, faz o recul pro Rony. Mais uma vez aí no Renato. O Leonardo Moura tá livre na ponta esquerda. Leandro Salino. A jogada na esquerda pro Rony. Aos 29 minutos e meio de bola rolando, bola pro Renato Augusto. Devolveu a bola pro Rony. Chegou o Juan. Um atrapalhou o outro, o outro atrapalhou um. E tá jogando aí o Vinícius. Faz a jogada de bidão pra cima do Renato. Na velocidade, ganhou. Tocou a bola pro Josiel. Olha a chance do empate. Josiel bateu! Jogou pra fora o Josiel. Uma chance incrível perdeu o Josiel. Errou muito. A bola bateu na placa atrás do gol e tocou na rede. Parte da torcida chegou a gritar gol. Mas é por isso que a torcida tá vaiando o Josiel. O Josiel é a segunda oportunidade que ele perde de marcar. E eu repito, o Flamengo tem que sair um pouco mais. Tem que usar um pouco mais os laterais, inclusive. O Jean e o Leonardo tão muito impunidinhos. O Flamengo tá muito impunido. Quem pagou o pato foi o cabelo do Zet. Daqui a pouco vai ter modificação no Flamengo. Leonardo vem. É, o passado foi jogador do Paraná. Olha o cruzamento do Joelson. Olha a volta na esquerda com o Egídio. Sai o meio, digamos, conturbado do Paraná. Olha o Egídio aí dominando, rolando na direita. Boa bola no Gerson. Eu já completo a informação. Gerson cruzou. Subiu pra tirar. Paulinho! Saltou muito e paga geral pra todo mundo. E olha a bolinha pintando aí na tela da Globo. É, gol na Libertadores, gol na Vila. Santos, nove pontos. Zé Roberto, Santos, três a zero. Já posso te adiantar que é um gol bonito. Bola tocada do Beto na esquerda pro Joelson. Faz o levantamento. Lá pro Bruno. Saiu, soltou. E o Gacina vai pra pauta. O Leonardo vai entrar no time do Flamengo. Vai sair o Souza, Luiz. Vai sair um atacante de ar. Aparentar outro. O Bruno vai ser atendido pelo médico do Flamengo. A gente tem gol pra mostrar pra você. Vamos mostrar o gol do Zé Roberto, então? Mais uma vez aí, dividida com o Bruno. Veja como faz falta no Bruno. O Lima mesmo. Com o braço direito ali impedido que o Bruno salte. Vila Belmiro. Kleber. Pro Zé Roberto. Velocidade, botou na frente. Tem muita... Nossa! Tem muita categoria, mas... Mesmo assim ele nos surpreendeu com esse toque sensacional por cobertura. Santos 3 a 0 no ginásio da Argentina. Jogo do grupo 8. Santos líder com 9 pontos. E aí o Leonardo. Que chegou a Curitiba na segunda-feira e fez as pazes com o professor Miranda. Que é o presidente do Paraná Clube. Hoje nos jornais todos uma foto dos dois se abraçando e tal. Porque saiu meio conturbado, digamos assim. Aliás, não falar no Leonardo, nós temos a participação dos internautas. Exatamente sobre esse personagem que a gente tá falando agora. Noronha. Por conhecer bem o Paraná, o Leonardo tá merecendo essa chance aí. A pergunta do Felipe do Rio de Janeiro. Fica, Noronha. Bom, em princípio ele não entra por mérito. Entra porque tem que substituir o Rony. Então, evidentemente, ele tem que aproveitar o Souza. Tem que aproveitar a oportunidade. Vamos ver se ele consegue. Embora, no meu ver, o time do Flamengo não esteja querendo oportunidade para quem joga na frente. O teste é muito difícil pra ele. Aí o Egito, agora a tocada pelo Leonardo Moura. Saiu o Souza para a entrada do Leonardo. Que é mais uma cara nova do Flamengo nesta temporada. No último sábado, o Flamengo venceu o 9 Iguaçu por 2 a 1 de virada. Dois gols do Leonardo. Olha o chute de longe. A bola desviada pelo Josiel. Vai pra fora. Tiro de meta. Globo. A gente se vê por aqui. Segura o alto Itaú com guincho 24 horas. Lances do jogo pra você, do chamado Cadê a Bola? Essas imagens de pertinho, né? Cadê a bola? Onde é que tá? Opa! Achou. Deu uma olhadinha pro adversário. Bacana. Lances deste jogo da Libertadores. É o primeiro confronto de brasileiros. E pelos times que o Futebol Brasileiro tem na Libertadores. Tendência é que nós tenhamos alguns confrontos entre brasileiros na Libertadores. Bola tocada com o Joelson na ponta esquerda. Ganhou do Leonardo Salim. Só foi a falta. 34 minutos. Flamengo vai vencendo o gol do Renato por 1 a 0. O resultado que vai levando o Flamengo à liderança com 7 pontos deste grupo 5 da Libertadores. O Paraná tem 6. Em caso de empate, por exemplo, o Paraná se mantém na liderança. Próxima quarta eles voltam a se enfrentar. E mais uma vez você vai curtir ao vivo na Globo o encontro de brasileiros da Libertadores. A falta ali pela meia esquerda. O Joelson se posicionou. O Bruno orienta a formação de barreira que vai proteger o canto direito dele. O Bruno tem apenas 22 anos. 32 metros à distância. E o Joelson vai para o chute. O Neguete fica do lado dele ali fazendo... Mandando instruções. Ele tentou o chute direto. A bola vai para fora. Apenas o tiro de meta. O que nós temos agora? Vamos aos dois gols do Corinthians sobre o 13. Jogo que vai valendo a classificação para o Corinthians, hein? Ele vai passando para a próxima fase. Magrão fez 1x0 nessa jogada aí do Willian, hein? Cruzamento. E o Magrão desviando e vazando. Lá no Hernani Sátiro com a presença da torcida corintiana. E também de pé. Lá no cruzamento. Bola levantado. Marcelo Matos. Fez o segundo do Corinthians. O Corinthians que teve o Roger. Saiu machucado e ainda houve duas expulsões no jogo lá de Campina Grande. Por enquanto, 2x0. O Corinthians está valendo a classificação para o Corinthians para as oitavas de final. Para a fase de 16 times da Copa do Brasil. Aí a bola tocada com o Vinícius. Está levada pela ponta direita. Renato está na marcação. Dominou. E entregou. Redondinha para o Juan. 35 minutos. O amigo muito mais recuado no cimo do tempo. O Paraná insistiu, mas teve uma chance clara de gol, né? Foi com o Joelson. Aquele chute que ele mandou por cima. Chegada do Leandro Saleno. Jogou atrás. O Renato vai lá. O André Luiz também vai. E o Renato consegue jogar essa bola para o Juan. Renato Augusto. Dominou com falta. Marcada pelo Leonardo da Silva. O Flamengo contra Brasileiros da Libertadores. O Paraná é a primeira vez que enfrenta o time brasileiro. É a primeira Libertadores do Paraná, né? O Flamengo jogou 16 vezes. Foram 6 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas. O último confronto do Flamengo contra o outro brasileiro foi nas quartas de final de 94. Foram dois jogos eletrizantes entre Flamengo e São Paulo. No Maracanã 1x1. E no Morumbi, vitória do São Paulo por 2x0. Zete era o goleiro do São Paulo. E os gols foram marcados por Cafu e Miller. E a bola lá na ponta esquerda. Muito forte para o Renato Augusto. Ele se esforçou, mas a bola saiu. Apenas o tiro de meta, a reposição de bola. Não. Vai cobrar de novo lá a irregularidade. Marcada pelo Leonardo Gacic. Aí o Renato Augusto. Revelação do Flamengo. Tem só 19 anos o Renato Augusto. Completando hoje 43 jogos com a camisa do Flamengo. Esse é o Beto. Leandro Sarino apertou na marcação e jogou mais atrás. Daniel Marques. Aí o André Luiz. Adiantando para o Lima. O Paraná que tem o desfarco do de Nelson. O principal jogador do time. Machucado, não está jogando. Gerson, ele e o Paulinho. Paulinho roubou a bola. E o Gerson segurou o Paulinho pela camisa. Pelo peito do Paulinho. Olha lá. Com a mão esquerda. Segura. E o Flamengo se manda pela direita com o Leonardo Moura. Rony vai para a área. O Leonardo também. Leonardo Moura passou com facilidade. Levou para o pé direito. Rolou para o Rony. Dominou. Girou. Bateu. Desviou no zagueiro. Voltou para o Leonardo. Nem que é. De limpa a área do Paraná. Bola sobrou com o Renato Augusto. Carregou. Levou pela meia esquerda. Acabou sendo desarmado. Perdeu. Aí o Josiel. Faz o levantamento na ponta dele. Dá para o Lima. Ronaldo Angelinho acompanhou. De cabeça atirou. Renato para o Juan. Josiel. Juan e o Gacima estão marcando posse de bola para o Flamengo. Aliás, o outro Renato também faz uma bela partida. Os dois Renatos fazem uma bela partida. Renato que inclusive fez o gol. Olha a microcâmera mostrando o chute do Rony. O Neguete limpando tudo ali. Limpa trilho. Aí o Juan. Esse é o Renato. Se mandando pela esquerda. Vem o Renato. Foi desarmado pelo Josiel. Ah, pelo Joelson. Recuperação do Flamengo com o Renato Augusto. Mas o Gacima está marcando a irregularidade na roubada do Leandro Salino. A falta, portanto, que favorece o time do Paraná. Nessa bola aí do Leandro Salino. Você achou que foi falta, Marcílio? Foi falta bem marcada. Aí a chegada do Irineu. Em cima do Lima ali, o Irineu não quis saber, não. Deu um chutão. Lateral já cobrado de novo, o Irineu. O Irineu que tem apenas 23 anos. Começou no Juventus de São Paulo. Passou pelo Ipatinga, pelo Cruzeiro. Conhecido do Ney Franco, né? Trabalhou com o Ney Franco nos dois clubes. O Ney Franco começou o seu trabalho nas divisões de base do Cruzeiro. E depois implementou o sucesso do Ipatinga. Conquistando, inclusive, um título mineiro e um vice-campeonato mineiro. Renato Augusto para o Rony. Brigou. De novo o Renato Augusto. Botou para o Rony em profundidade. Dentou o drible. Ganhou. Levou para a esquerda. O chute saiu fraquinho. De novo o Rony chutando de pé esquerdo. De novo errando. Queria o escanteio ali o Rony. E o Gaciba está fazendo gestos e está apontando com a mão esquerda o escanteio. Na direção do escanteio. É isso que ele está marcando. Vamos ver se foi? Olha aí, Marcília. Foi. Foi o escanteio. Foi o jogador do Paraná que chutou a bola para ele em fundo. Mais uma vez o Rony. É, não foi o Rony que chutou, hein? O jogador do Paraná mesmo que chegou ali chutando a bola. É que o Gaciba tinha marcado o centímetro. O Altemir Raulson correu para ele de fundo sinalizando que ele escandou. E mais uma vez, humildemente, o Gaciba atendeu a marcação do assistente. Vem cobrança do Renato Augusto. O Dias Canteio e o Leonardo está na área. O Gaciba agora chama a atenção dos jogadores. Chamou o Neguete ali. O Neguete está fazendo gestos da cotovelada. O Beto, que é o capitão do Paraná, faz ponderações. O Flávio está bravo ali com o Renato. Vamos ver de novo. O Renato tentou se desvencilhar da marcação. É o tal negócio, né? É a reação, uma proporcional à ação. O jogador do Paraná está puxando, segurando. O cara tenta se desvencilhar. Você faria o que nessa jogada, Marcílio, se você tivesse visto como nós vimos aqui? Aí mostra o cartão amarelo para os dois. Está falando muito, Gaciba. Tem que mostrar cartão em determinado momento. Vai estabelecer um limite. Olha aí. O Renato... O João Elson exagerou, mas o Renato com o braço direito... O Renato tenta sair desse agarra-agarra. Ele botou um pouquinho de força demais, talvez, ali no braço direito. Mas o Gaciba foi na saliva, na conversa. Renato Augusto vai na cobrança de escanteio. 41 minutos. É tudo que o Flamengo quer nessa altura, né? E o João Elson e o Renato estão lá se estranhando. Gaciba está de olho nos dois. Defesa do Paraná saiu. A bola ficou com o Rony. Levou para o pé direito. Tentou o chute. Chutou completamente errado. E a bola vai pela linha de fundo. O Flamengo vai mexer de novo. Isso. Está saindo o Rony com a 17. Vai entrar um volante. Léo Medeiros. Agora o Ney Franco segura o time. O Ney Franco está bem com a dimensão de uma vitória a essa altura fora de casa. O que significa para o Flamengo um passo gigantesco para a classificação. Claro que tem de novo. Quarta-feira o confronto. Aí o Rony saindo para a entrada do Léo Medeiros. Mas o Flamengo também, os times brasileiros devem pensar também na campanha. A possibilidade de pegar adversários mais fracos nas oitavas. E ter no mando de jogo na segunda partida. Bom, o Noronha entra o Léo Medeiros que é volante. Sai mais um atacante agora. Nos últimos três minutos mais os acréscimos para defender tudo o que tem direito. É evidente que agora o Ney mostrou tranquilamente que quer segurar esse resultado. A qualquer custo. Não vai pensar em fazer mais um gol e tentar mais um, sei lá, mais ataque. Vai segurar esse jogo até o fim. O que vai dar uma emoção. Olha aí. Lima tocando no comando para o Josiel. A bola volta no Beto. É pressão do Paraná. Está aí o André Luiz. O Paraná vem. André Luiz faz o levantamento. Olha o Joelson tocando para trás. Jogou de presente para o Leonardo Moura. Aí ele jogou a bola no Leonardo. Fez o giro. Ganhou do Neguete. Vem o Leonardo. O Neguete vem na recuperação. O assistente está marcando falta do Neguete. E está expulso. Cardão vermelho direto para o Neguete. Pegou por trás o Leonardo. E está expulso de campo, Neguete. E o Gaciba não vacilou. Os dois que jogaram no ano passado. Fala, Renato. O Gaciba não vacilou. Não houve sequer uma reclamação mais forte dos jogadores do Paraná. Porque ele deixou a bola e foi direto no tornozelo do Leonardo. O Altemir Hausmann imediatamente gesticulou com a bandeira. Carlinho por trás. Não tenho a menor dúvida. Perfeito Gaciba, né? Ele levantou o jogador do Flamengo. Essa jogada é de um perigo. É de uma violência. É de uma grosseria, né? Inadmissível no futebol. Olha lá. Ele chega a dar uma voadora para tentar atingir. Não vou nem dizer que tentou atingir a bola. Foi na perna do Leonardo. Olha, e não saiu contundido de uma forma mais grave aí. Porque teve muita sorte. Aí a bola dominada com o Leonardo. O Léo Medeiros tentou de longe. Ele é canhoto. Pega forte na bola. E o Neguete fez a primeira falta dele no jogo. Na verdade, ele fez uma outra. Foi pênalti no Rony que o juiz não marcou. Mas para valer as faltas computadas pela arbitragem, foi a primeira. Leonardo Moura, feira direita. Mais atrás agora no Léo Medeiros. Tocando para o Paulinho. Primeiro confronto de brasileiros da Libertadores 2007. Olha o Paulinho, levou para a esquerda. Abusado. Que partida fez o Paulinho. 44 minutos. O Flamengo vai assumindo a liderança do grupo. Ainda a 7 pontos. Aí o Rony assistindo ao jogo lá do banco de reservas. E a torcida do Grunegra agora cantou o jogo inteiro. Agora meio que já comemora esse resultado positivo. Independentemente até do resultado final, né? Pode até acontecer um gol de empate do Paraná. O Flamengo vai conquistando pelo menos um ponto, digamos assim. Nesse conceito de fim de jogo. Mas nesse momento são três. E está conquistando a liderança do grupo 5 da Libertadores. O Flamengo joga a quarta que vem contra o Paraná. Depois vai a Venezuela enfrentar o Maracaibo no dia 4 de abril. E fecha sua participação contra o Real Potosí no dia 18 de abril. O Paraná joga a quarta que vem no Maracanã. Sobe o Morro lá na Bolívia para jogar contra o Potosí dia 10 de abril. E fecha contra o Maracaibo aqui na Vila Capanema no dia 18. Três minutos já crescem, Luiz. Portanto, vamos a 48. Próximo domingo, o Flamengo joga contra o Volta Redonda pelo Campeonato Estadual. Olha o Juan. Olha o Juan. Tocou no Leonardo, recebeu, arrumou para o Renato. Tinha tudo no Leonardo para queimar essa bola, para chutar para o gol. Levou para o pé bom. Ali o Renato Augusto. Olha o Renato Augusto levando. Tentou a jogada para o Renato. A recuperação do Paraná está jogando com o Beto. O Paraná, por sua vez, no fim de semana, tem um jogo contra o Coritiba. Um clássico contra o Coritiba. Abrindo a segunda fase do Campeonato Paranaense. O Flamengo joga em volta redonda. Exagero esse sistema de som, né? É ensurdecedor esse sistema de som. Aí o Lima. Se mandando com o Ronaldo Angelini na marcação. Chegou o Léo Medeiros. Gritando com o time, gritando, pedindo a participação dos companheiros. 46 minutos e meio. O Flamengo, um minuto e meio, de assumir a liderança do grupo. O Paraná tem um e meio para fazer um golzinho e retomar a liderança. Quarta que vem, os times voltam a se enfrentar, desta vez, no Maracanã. O Flamengo merece a vitória pelo primeiro tempo que fez, principalmente. Quando foi muito mais objetivo, muito mais rápido, muito mais veloz. E teve até a oportunidade de fazer mais um gol. O Flamengo jogou o primeiro tempo muito bom, muito bonito. E fez por merecer essa vitória. Aí o Renato com o Juan. Cursida do Flamengo. Vai cantando com o time. Leandro Salino com o Renato. Aí faz a inversão completa, buscando o Leonardo Moura. Com o estilo, domina no peito. Não tem a posse de bola no ataque. Léo Medeiros. Aí o Renato. Vejo o Renato protegendo, dominando, tocando com o Paulinho. A encerrada em Campina Grande, na Paraíba. 13-0, Corinthians 2. Corinthians, portanto, classificado para a próxima fase. Espera agora o vencedor do confronto entre Náutico e Paissandu. E a escanteio. A bola acabou desviada nas pernas. A dominada do Leonardo Moura com liberdade, mas com estilo, né? E aí o Ney Franco. Chamando a atenção do time. Renato Augusto vai para a cobrança do escanteio. Olha a cursida rubro-negra já festejando a vitória. 20 segundos para o encerramento. 20 segundos para a liderança do Grupo 5. De uma vitória expressiva do Flamengo. Contra o Paraná, na casa do Paraná. No primeiro confronto de brasileiros na Libertadores 2007. A pita, Leonardo da Ciba. Fim de papo na Vila Capanema. 0 para o Paraná, 1 para o Flamengo. Gol de Renato. E a torcida rubro-negra comemora muito. Luiz, pegar o Paulinho aqui, o melhor do jogo, na sua opinião. Por que o Flamengo teve de tão importante nesse segundo tempo, Paulinho? Isso que é bastante luta, né? Acho que a gente está de parabéns para o jogo que a gente fez hoje. A gente veio com o propósito de buscar o resultado positivo, sem medo de jogar. E aqui foi a Guerreira. Isso aí que a gente tem que apresentar para que a gente possa buscar no espaço aí. O título de Tóquio é importante para o Flamengo e para nós. Está aí o Paulinho sonhando alto, já sonhando com o Japão, Rogério. Aqui com o Daniel Max, zagueiro do Paraná. Daniel, no geral, qual foi o maior erro do Paraná essa noite? Não teve erro, eles foram mais oportunistas. Erro não obteve. Isso sim, teve um Flamengo um pouco mais oportunista. Nós criamos chances de gol, de empatar e até virar o jogo. Não soubemos aproveitar. Agora é trabalhar até quarta-feira para enfrentar eles no Maracanã. E corrigir esses detalhes. Acho que um jogo assim, um jogo meio que de igualdade, com duas equipes brigando pela liderança. Acho que o detalhe é importante. Nós falhamos, não conseguimos na hora que tivemos a oportunidade de matar o jogo. Obrigado, Daniel. Luiz. Ok, daqui a pouquinho nós vamos voltar com outras atrações, outras informações, novas imagens para você.